Jesus disse, deem vocês de comer. E eles disseram, Jesus, nós não temos senão cinco pães e dois peixes, a não ser que a gente mesmo vá comprar comida para todo esse povo. Lucas 9, 13. Esse versículo fala do milagre mais conhecido de Jesus, o da multiplicação dos pães e peixes. E é interessante a maneira como Jesus fala aos seus discípulos, pedindo para que eles sirvam a multidão, mesmo sabendo que eles não tinham comida para todo mundo. É nessa hora que Jesus quer nos ensinar que ao colocarmos diante dele os nossos recursos, ele é capaz de fazer um grande milagre. Por isso, diante de um desafio, nós devemos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. Mas reconheça a sua limitação e confesse ao Senhor que você depende dele e da sua graça para que só então o grande mover sobrenatural do milagre aconteça na sua história. Legenda Adriana Zanotto